e fala colecionadores tudo bom com vocês nossa finalmente em chegamos mais uma edição desculpa tava um pouco sumido eu tava um pouco doente mas agora estou de volta curado com novas canetas com novas novidades e aqui é a edição número 45 all goods mobiles aqui ó senhor aqui eles são 45 óbvio né a gente coloca tinta eu vou dizer nome de 20 pessoas ou grupos que escreveram aqui no canal que escreveram no facebook no twitter ou mesmo compartilhar o vídeo tá a forma de agradecimento no final do vídeo bom é antes de mais nada peço que enquanto estiver falando aqui você pode comentar no vídeo curtir ou mesmo compartilhar eu tenho muito agradecer a todos que têm feito isso bastante e estamos crescendo em semanalmente milhares e milhares de novos é assinantes aqui no canal fico muito feliz tá sejam todos bem vindos ao grupo aí dos colecionadores e dos apaixonados por instrumentos de escrita não percam os próximos vídeos e a coleção é nessas canetas aqui tem uma playlist ou seja essa edição aqui a 45 tem outras 44 lá você consegue deixar rolando assiste uma uma não perca vão comentando vão falando qual que você gosta qual que não gostam e ainda falta o que faltam mais algumas em não percam é logo logo vou mostrar todas que faltam mas acaba logo mais 20 só tá bom bom vamos lá mostrar um pouco da revista aqui e como de praxe tá é uma caneta muito bonita essa coleção ainda você encontra nas bancas ou mesmo você pode entrar em contato com a editora planeta de agostini ok as belas canetas mostrando aqui rapidamente sei que algumas pessoas não conseguem fazer a coleção infelizmente mas assim não perca aqui no canal mostrarei todas as canetas tá bom e aí você vê qual que você gosta cartinha bonita caneta fantástico né as propagandas antigas então tá aqui ó gustav mobiles e aqui vamos ao que interessa a caneta 45 ó lá que que vocês acham linda demais símbolo do infinito é o acabamento dela gostei do clipe cromado cromado essa é mais fina vamos abrir aqui perdem pra mostrar cada detalhe ó aí tá bem live então cada detalhe aqui você confere aqui no canal vamos por tinta vamos por tinta usando cartucho pelican ainda aqui ó certo encaixa aqui assim pronto encaixou encaixou como é que eu não tô velho aqui vamos lá rosqueia 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 pronto travou a tampa tá aqui ó não perde a revista no fundo pedindo pra escrever no papel comum tem um bloco aqui comum que você encontra na papelaria esse aqui eu ganhei então vamos escrever no bloco comum vamos por tinta um pouco lembra da tinta ó tinta na seringa vamos por aqui na ponta vai ser mais rápido pra descer a tinta que a gente põe está descendo acompanha aqui nesse momento não esquece dá uma olhada aí nos outros vídeos compartilha chama aquele seu amigo pra ver olha lá então aqui ó a tinta vai descer mais rápido certo? dado que aqui é um canal que não tem cortes então não tem edição aqui eu gravo e posto ou seja erros acontecem de gravação vamos escrever aqui amigo nome do canal opa tinta não desceu ainda hein vai descer não precisa apertar é uma caneta bem leve bem macia deixa eu ver aqui ó solta bastante tinta é uma caneta pro dia a dia tá a diferença é o que? requer manutenção você tem que pôr tinta e não jogar fora né claro tô apoiando aqui na mão hein e aí? o que vocês acharam? gostaram? isso a gente pode limpar tem um pano de tinta deixa eu dar um pano aqui ó sem dar uma limpada boa gostaram? que bom então vamos lá tá aqui a caneta linda se tiver alguma dúvida adicional que queira só me perguntar qual a tinta que eu uso? tá? eu prefiro essa tá acabando em breve novas tintas não perca aqui no canal chega encomenda nova então vamos lá aqui tá deixa eu agradecer antes de guardar aqui no móvel ó o móvel ali ó vai guardar o móvel ó o móvel tá ali ó então antes de antes de falar alguns nomes aqui deixa eu só posicionar aqui vamos lá agradecimento a essas pessoas nesse momento se você ouviu o seu nome volta o vídeo compartilha mostra pros seus amigos é uma forma de eu demonstrar um certo carinho e um agradecimento tá bom? a todos aí que escrevem vamos lá tenho vinte nomes tá? foram os vinte primeiros carlos alberto vilena é olório luiz eduardo dos santos meu amigo laber crosson é fernando antunes caique nassar tainá guimarães marcelo ribeiro grupo s3 joão neri patrícia mora saques cecília regina ouro lucas aguiar t t st tudo sobre tudo deixa um canal no youtube gabriel toledo joão vitor é weverson wever marcos silveira camargo e aaron silva quero agradecer a todos né por terem inscrito terem compartilhado o vídeo meu muito obrigado a próximos próximos não eu direi na edição de número cinquenta então não percam faltam poucas edições vai ser rápido vai passar rápido e no canal não vou mostrando apenas as canetas de coleção vou mostrando também as outras canetas novidades tintas enfim chegaram algumas encomendas eu mostrarei aqui no canal tá bom é isso que eu tenho a mostrar hoje muito obrigado vamos guardar aqui na gaveta em breve vídeo novo do móvel se tiver pergunta sobre o móvel me avisem tem vídeo sobre o móvel não perca em breve quando estiver cheio eu faço um vídeo sobre ele novamente tá bom muito obrigado e até o próximo vídeo forte abraço